Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de 20 reais e de PS4 e Xbox One a partir de 60 reais. É na Kratos Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E antes de mais nada galera, eu peço desculpas pela demora desse vídeo que vocês já estão assistindo e já viram aqui no título. Pra quem não sabe, há uns meses atrás, nem foi há semanas atrás, foram há meses atrás, eu fiz esse mesmo vídeo. Só que ao invés de eu falar dos jogos, dos 10 jogos gratuitos no Xbox One que eu vou falar hoje, eu falei os 10 jogos gratuitos do Playstation 4. E naquele vídeo eu falei que eu ia trazer também o do Xbox One e não trouxe cara. E agora eu estou trazendo, beleza? Então me desculpem pela demora tá? Mas estamos aqui hoje pra me mostrar e falar pra vocês os 10 jogos, a lista dos 10 jogos gratuitos, grátis mesmo. Para todos que tem Xbox One ou que vai comprar Xbox One e quer baixar, certo? Lembrando que esses jogos não é aqueles jogos lá que inclui lá os jogos que a Xbox Live dá todos os meses não, cara. Não é os jogos que a Xbox Live Gold dá todos os meses não. Aqueles 2, 3, 4 jogos que dão todo mês grátis não. São 10 jogos que qualquer um que tem Xbox One, que tem só Xbox Live mesmo, sem precisar ter Xbox Live Gold, pode baixar. Ou seja, pra todos, no geral, que tem Xbox One, pode baixar esses jogos que eu vou falar, beleza? Esses jogos é uma boa opção pra aqueles que, sei lá, vai comprar um Xbox One, tem o dinheiro certinho só pra comprar o Xbox One e não tem dinheiro pra comprar nenhum jogo. Aí já baixa esses jogos grátis aí, ou algum desses jogos grátis pra poder testar, ou quem não tem dinheiro pra comprar jogos de 200 reais e, sei lá, quer comprar... Não tem dinheiro pra comprar jogos originais aí, não tem coragem de pagar 200 no jogo. Baixa esses jogos grátis, beleza? Eles são grátis para todo mundo, beleza? Não é só pra quem tem Xbox Live Gold, não. Só tem Xbox Live você vai conseguir baixar eles, ok? Então vamos lá, galera, que eu vou falar a lista desses 10 jogos. Lembrando que alguns desses jogos eu não conheço e eu só vou falar o nome e vai aparecer aqui do lado a capa dele, beleza? Então se vocês tiverem curiosidade de saber como é que é o jogo antes de vocês chegarem baixando lá, dá uma pesquisada aí no Google ou se não no YouTube pra vocês verem como é que é, ok? Então vamos lá então, cara. Tá aqui anotada a lista dos 10 jogos. Começando com o primeiro jogo gratuito no Xbox One, é o jogo Smite, tá? Esse jogo ele já é bem conhecido, inclusive tem vários eventos desse jogo já. Ele é um jogo bem conhecido, ele é de RPG e tal, eu não curto, mas quem gosta é uma boa opção, Smite. Com o segundo jogo gratuito no Xbox One, é o jogo Warframe, galera. Warframe. Esse jogo ele também é gratuito para todo mundo no PS4. E no Xbox One ele também é gratuito para todo mundo. É uma boa opção esse jogo porque ele é, além de ser grátis para todo mundo, velho, o que é o melhor, ele ainda é bom pra caramba. Eu já vi algumas gameplays dele e ele é muito foda. Se eu não estiver confundindo ele com outro jogo, se eu não me engano ele é de tiro em primeira pessoa. Ele é um jogo muito bom, velho, então com certeza vale a pena. Warframe. Com o terceiro jogo gratuito aí no Xbox One, é o jogo Happy Wars. Esse jogo Happy Wars, ele tá grátis no PS4 desse mês, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo com outro jogo. Mas Happy Wars é gratuito para todo mundo no Xbox One, beleza? Com o quarto jogo gratuito no Xbox One, é o jogo Project Spark. Project Spark. Esse jogo eu não conheço, então eu não vou falar nada dele. Então se vocês quiserem pesquisar, dá uma olhada aí no Google ou no YouTube, que nem eu disse, beleza? Com o quinto jogo, então, gratuito no Xbox One, é o jogo Iron Match Arena. Esse jogo eu também não conheço, então... Se vocês quiserem ver, dá uma pesquisada aí, beleza? Quinto jogo, Iron Match Arena. Com o sexto jogo, galera, é o jogo World of Tank. Of Tank. Acho que é Tank que fala. Esse jogo eu já conheço, é um jogo de tank, tá? De arena. Tem lá as arenas lá, você com sua equipe e a equipe rival. Você joga com o Tank. É um jogo bem interativo, então se vocês quiserem baixar para testar, é uma boa opção. Ou se não, baixar e jogar sempre. Tá aí, World of Tank. É o sexto jogo. Então, galera, com o sétimo jogo, é o jogo Never Winter. Esse jogo eu também não conheço, certo? Então, tá aí, Never Winter, gratuito no Xbox One. Com o oitavo jogo, galera, é o jogo Magic Duelz. Duelz. Certo? Eu também não conheço esse jogo, mas ele é gratuito no Xbox One. E com o nono jogo, é o jogo que ele é exclusivo do Xbox One, certo? Inclusive o nome dele é Xbox. O nome do jogo é Xbox Fitness. Que é um jogo para aqueles que, sei lá, quer exercitar e tal. Ele tem lá o jogo, vai mostrando os movimentos e quem tem o Kinect vai acompanhando os movimentos do jogo. E você vai mesmo, vai meio que fazendo tipo uma academia dentro da sua casa. Então, por isso que o jogo se chama Xbox Fitness. É tipo um jogo, um aplicativo do Xbox One. Que você pode fazer tipo, você pode malhar na sua casa mesmo. Só vendo a tela do seu televisor. E seguindo os passos ali com os movimentos e você vai estar praticando, certo? Esse é o nono jogo. Então, o décimo jogo, galera, para fechar aqui, gratuito no Xbox One. É o jogo Pinball Arcade. E também tem o Pinball FX, certo? Esses dois Pinball. É duas opções que vocês podem baixar gratuito no Xbox One. Beleza? Então, galera, esses são os jogos, né? A lista dos 10 jogos. Eu deixei aqui a capa para vocês aqui do lado, né? Deixei a capa aqui do lado para vocês. E se vocês quiserem pesquisar algum desses games. Para vocês baixarem antes de... Se vocês quiserem pesquisar algum desses games para ver se gosta. Para vocês baixarem, jogar e tudo mais. Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O nome desses 10 jogos, se vocês quiserem pesquisar, beleza? Então é isso, galera. Espero ter deixado vocês informados aí. Desculpem pela demora desse vídeo. Era para ter saído bem antes, mas estou trazendo aqui. Se gostou, então, do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo aí no gostei para me ajudar. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Vídeos novos são dias, então fiquem ligados. Fui, falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho